Pai, eu sou o Duffy da SAW, eu tô só esperando meus parceiros que a minha ceva já acabou. Postface. Senhoras e senhores, meninas e meninas, eu sou o Cid e bem-vindos à SAW. Eu e o Bruno, a gente tinha uma banda há muito tempo atrás, de punk horror, de Misfits, 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 de Misfits. Sei lá, o Médico e o Monstro, né, né, é gostar de ser fã de filme B, filme de terror, assim, entendeu? Não, vai ter que ser uma coisa parecida, tanto é que ele tem um tosse verde na cara, tipo, tá em apadrecimento, assim. Como eu gosto bastante de filme de zumbi, eu esperei bastante, Jorge Romero, Noite dos Mortos-Vivos, e tal, assim. E aí, escutou o Manabocca? Anelina. Agora não é mais o ar, agora é o Cid. Agora é o Cid, cara. Agora eu vou começar a utilizar a maquiagem, a roupa em si que eu uso para o personagem, para poder começar a mostrar melhor, assim, a SAW, o que a gente vem designando para ela, no caso. Eu tô morto, eu tô vivo. É, basicamente. É um fantasma, sei lá, umas coisas. É uma criatura. A gente tinha camisa literalmente. No SAW, a gente quase se mata fazendo negócio. Então, para mim, fazia bastante sentido ter alguma coisa a ver com suicida no nome. Como amadora, a gente é, e não há dúvida disso. Aí ficou Suicide, o Amity Wrestling. A gente tava bêbado numa noite, e jogando joguinho de luta livre, e vamos fazer, vamos fazer. A gente fez. A gente foi com uma câmera digital, né? As coisas normais. Minha namorada que filma, tá? Ela não é nenhuma câmera girl. A rede social, quanto mais der para entrar, é Facebook, Twitter, essas coisas, tudo. O ruim é ter tempo e saco para atualizar isso tudo. Eu não tenho a pretensão, mas eu te falei até, que eu não tenho essa pretensão de me tornar um... um lutador do mainstream da WWE, por exemplo. Tem aqueles shows, aqueles cenários, tudo, aquela viagem toda. Mas se a gente trouxe uma liga que seja pequena, enfim, mas reconhecida, já tava de... Pô, já... uma bata de uma satisfação minha seria. Isso é do caralho. Já é difícil divulgar aqui dentro. Daí, pra divulgar, sim, pro exterior, que a gente treine, tal coisa, é complicado. Mas se rolasse uma oportunidade, certo, eu iria. Cara, isso dói. Isso dói horrores. A gente combina o que vai fazer. Tenta fazer o primeiro golpe na manha, digamos assim, sem a velocidade que ele teria que ter. Talvez isso vai ser legal. Fazer meio golpe de início também ajuda bastante, né? Fazer de... Às vezes explicar primeiro bastante a pegada que vai ser feita, o tipo de projeção que vai ser feita durante o golpe. Tudo tem que... a gente faz um passo a passo antes, daí quando a gente já tem tudo em mente, a gente vai lá e realiza. Os mais complicados é dois dias de conversa para dez minutos de golpe. É, basicamente. Até tentar fazer alguma coisa. Pois é. A despesa em si dos dias de treino é bebida. Essa é a maior despesa. É a vaquinha dele. Tem dias que a gente bebe mais, tem dias que a gente bebe menos. Mas já foi que custava dois treinos porque a qualidade aqueceu demais, digamos assim. Ah, isso é verdade. Aí a gente tava meio aqui, opa, vamos parar. Tem alguém que costuma bombar mais do que os outros nessa área. Pois é. Às vezes os nossos material... Se bem que a grande maioria deles a gente acha por aí. Coisa que o nego não quer mais para a gente ter uma utilidade tremendo. Pois é, umas bobilhas do Atabaia já foi também, né? Já foi. Cara, essas lâmpadas eu pego do meu trabalho. Eu trabalho no cemitério, agora eu também só vigia no cemitério. É meio bizarro, mas é verdade. Ajuda a fazer cerimônias, esse tipo de coisa. Fechar caixão, abrir caixão. Bom, a gente tava acostumado a quebrar a lâmpada na cabeça, nas costas. A gente já sabia o efeito que tinha e exatamente o que acontecia. Naquele dia, teve uns amigos meus aqui que eles acharam que dava menos problema quebrar na parte de trás da canela. Daí a gente fez um círculo de idiota e quebrou uma lâmpada cada um na canela de um. Fui fazer o curativo no cara ali, quando eu tô mexendo na perna dele na hora eu tive um naco assim de gordura pendurado na minha mão. Foi. Foi bizarro, cara. Foi um terror total. Quando eu quase matei ele, fiquei meio apavorado. A gente se matava pra caramba. Teve uns machucados meio tenebrosos assim, que daria pra ter evitado. Eu já quase quebrei meu pescoço. A gente foi fazer um golpe. Aqui no Brasil o pessoal conhece mais como pilão. Só que teve um problema de eu estar com a cabeça um pouco mais baixa do que deveria. O Mario não me segurou como eu deveria também, né Mario? Daí eu bati violentamente com a cabeça no chão. E na mesma hora eu senti uma dormência no pescoço até o braço. Na mesma hora eu já disse pro Mario, Nunca mais. Senhoras e senhores, meninas e meninas, eu sou o Cid e bem-vindos a S.A.W. É amor, é sonho, é gostar do troço. Não tem uma explicação lógica. Se alguém fala, por exemplo, que gostou, que chubaca é legal. Pra mim tranquilo, eu não vou encher o cabrinho da barriga e nem ficar nada disso. Se alguém disser pra mim que achou uma merda e não gostou, foda-se também, eu não ligo. Faço melhor. O que me chama atenção é quando o cara olha e ele faz... Sabe? Isso assim. Aí eu acho que eu consegui chegar no que eu queria. E o cara se botou no lugar e sentiu a dor. Ele tava vivendo aquele troço junto com a gente. É isso que eu acho bacana. Tchau. 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 Tchau.